Música Laracna pode ver a fraqueza, Sauron. Precisamos dela, mas a que preço? Por dentro? É, depois que exterminamos os humanos. Sempre estive curioso para ver o outro lado dos muros. Já vi muitos golpes congelarem até a morte ou serem carregados pelas aranhas. De jeito estúpido de morrer, eu preferiria ser perfeita. É um barulho! É o Dark! Não tem a retirada! Não tem a retirada! É você e eu. O que foi isso? Estou com você! Considere feito. Considere feito. Abreu! Abreu! Cante de uma mão. Se eu quiser! Pega um cara. Esse é meu. Com prazer. Sangue violência. Sim, senhor. É, tô vendo coisa. Quando essas coisas voam por cima da sua cabeça, você sentiu isso. Mais alertas! Eu vim pra ver mais. Eu sei. Se pode ver o destino de Sauron, conte-nos sua fraqueza para o derrotarmos. Sua visão ilimitada. Nada me agradaria tanto quanto ver o tormento dele, implorando diante de mim. Mas meu olhar está fixado no destino da Terra-média. Então devolva aquilo que roubou de mim. E voltarei aqui com Sauron acorrentado. Por que eu faria isso, Forjador do Anel? Vocês são iguais. É isto que queria? Devanei os enigmas? Ela não é nossa aliada. Não a sua. Vem, Atalion. Veja através dos meus olhos. Perde-se. Perroca aqueles! Virá de dentro! Minasidio abriga um traidor. Mas quem? Você duvida dela? Visões dela já se realizaram. Você e eu já vimos isso. Então Minasidium está na guerra dos dois lados. Espere, Mestre Brilhante. Nós sabemos como encontrar o traidor. Leve-nos a ele. O chefe fala com ele por um mensageiro. Nós podemos mostrar o mensageiro para você. Olhe lá. Está vendo? A Senhora das Trevas oferece suas pequenas. Um ninho repleto das suas pequenas. Acorda elas e veja o que elas fazem. Não! Aqui! Não, não, não! É pra cá! É verdade. O que foi isso? O Monk de Aranha! Olha lá! Derruba ele! As pequenas picam você, mas não matam. Sou um sono muito profundo. Elas voltam quando ninguém vê. E levam os Arxys de volta para a Senhora das Trevas. E ela devora eles inteiros. Um final, infeliz. Aquilo que apavora nossos inimigos é valioso para nós. Venha! O mensageiro está perto. Agora que desistiu? O Dark está ferido. Acaba com ele! Acaba com ele! Lá, lá! Aquele é o mensageiro! Se cair, ele vai chegar no mestre dele, vai! Nós continuaremos daqui. Fique escondido, Gollum. Acho que esse aí está encrencado. Pode ser ele do que eu. Acho que eu ouvi uma coisa. É o Bajão! Um dia, eu vou ser um chefe. Não ria de mim. Vai se arrepender quando eu comandar os meus capitães. O quê? Sai do caminho! Estou em uma missão importante. Vou vir o Quebra-Homem. Acabei de encontrar o traidor e tenho informações importantes para ele. Eu não estava no seu caminho. E se tem algo tão importante para fazer, por que você resolveu parar e anunciar isso para mim? Vá logo, seu verme! Vá logo, seu verme! Coisas na minha cabeça. Que seja, fica de corda. Ei! Abra caminho! Abra caminho! Trago notícias importantes! Acabei de me encontrar com o Pele Rosa traidor. Ele tinha um recado para o chefe. É melhor você calar a boca irritando. O Quebra-Homem vai esfolar você se continuar tagarelando assim. Eu vim pra cá, pra que que há? Superando imbecil. O que é isso? O que se tornar chefe, o Bebeiro, vai ter que promover o outro para a cavidão? Isso, pode deixar. É só questão de tempo até um de nós se destacar. Vai ser mais rápido se a gente estarei bastar, nunca morro. Isso seria uma delícia de vitória e pesa sem que você. Quando eu for chefe, tudo vai ser direito. Não sei, mas pretendo ficar longe de qualquer mundo de aranha que eu achar. Quebra-Homem! O Nunca-Morto está aqui! Está atrás de mim! Eu não falei nada sobre o traidor, eu o juro! Quantas vezes já falei pra nunca falarem do traidor pra todo mundo ouvir? Que esse globo miserável e morto sirva de exemplo. O próximo verme que soltar a palavra traidor perto de mim vai passar por coisa pior. Sabe, eu fui picado por uma dessas pestinhas uma vez. Não acredito. Uma picada de uma dessas bichinhas terríveis e você ainda... Você que vai morrer... É que elas não te batem. Só te derruba. Eu tive sorte que elas não vão lutar. Não é que elas não se desamoram. Você que iria se demorar. Seja o que for, eu tenho que... Ai! Aranhas! Ah! Ah! Puta! Troux! Fica para lá! O que era uma boa briga? Eu não mato. Mata ele! Mata ele! O que é isso? Faça isso de novo! Não te mexa! Já viu aquele montinho magrelo de carne e osso que anda correndo dessas coisas? Suponho que tenha vindo por causa do pequeno traidor que eu tenho em Minas Íthel. Bom, não vai descobrir nada de mim. Não vai descobrir nada de mim. Eu odeio, guardiões! Eu sou rápida de mais tarde. Mata ele! Mata ele! Mata ele! O que é isso? 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 O que é isso?